E aí pessoal, beleza? Vamos ali na base aérea Vamos ver como é que tá lá a situação, hoje tem esquadrilha da fumaça, acredito que tenha também exposição de Aviões, aeronaves, deve tá cheio pra caramba, acredito Eu pretendia ir às 11 horas, assim que abrisse os portões Não ia nem ficar pra ver esquadrilha da fumaça Mas aí mudou algumas coisas, tô indo agora Às 14 horas e 22 minutos Vamos comigo lá, pegar aqui essa carona BR-101, palco do momento, já estamos em Parnamirim Torcer que não tenha muito Se não era pra entrar ali, que não esteja muito carro Porque tem gente que tá vindo só mesmo pra ver esquadrilha da fumaça Ó, já dá pra ver que tá cheio Realmente vai tá, já está lotado É o caminho do antigo aeroporto É o caminho do antigo aeroporto A entrada é só pelo portão principal Já algumas pessoas pegaram aqui a marginal, tô indo por baixo Tive a oportunidade de fazer isso ali, não fiz Mas já vai engavetar ali também Aí o trânsito vai tá sim Então meus amigos Se você quiser ser um apoiador desse canal Nos ajudar Aí em outros lugares Aqui em João Pessoa Mostrar pra vocês aqui O centro da cidade, as praias Faça aí um pix de qualquer valor Nos ajude Já tem pessoas ajudando A gente tá juntando dinheiro pra botar gasolina Aproveitar esse período de gasolina mais barata Pra ver se em setembro aqui A gente dá uma chegada em João Pessoa Se você puder nos ajudar, agradecemos Mas se não puder e não quiser Também não tem problema nenhum Continua assistindo nossos vídeos Deixando o like pra gente Compartilhando Se inscrevendo no canal Que agradecemos do mesmo jeito Mas se puder fazer um pix de qualquer valor A gente vai juntar esse dinheiro pra botar gasolina E ir aqui no estado da Paraíba Aqui do lado Beleza meus amigos Olha só o movimento Tudo indo aqui pra base aérea esses carros É o trânsito O trânsito pra base aérea De Natal Antigo Cátria Centro Centro de Aplicações Táticas Recomplemento e Equipagem Era antes quando era Cátria Passou a ser base aérea E depois virou ala 10 Pessoal Não vai ter como eu chegar na base aérea Eu vou tentar ir ali Num outro lugar Mas na base aérea mesmo Não vai ter como ir Tá lotado Tudo que é entrada pra lá Tá cheia Eu vou ter que ver de longe Alguma coisa Todo local que você tem pra entrar Aqui do lado Aquelas ruazinhas ali de dentro Não tem como ir Como eu falei Os planos eram vindo de 11 horas Não vim às 11 Acabei indo Fazer outra coisa Então eu não vou ter como chegar Eu vou aqui em Parnamirim Aqui tem um local ali de Parnamirim Pra ver se eu consigo mostrar alguma coisa de longe Tudo isso aqui é pra entrar aqui à direita Pra vir pro outro lado da rua Eles vão entrar aqui e passar debaixo do viaduto Pra ir pro outro lado Que também tá todo lotado Tem gente parando aqui na rua E indo a pé Aqui ó Duas, três filas pra entrar Pra passar debaixo do viaduto E pegar esse outro lado aqui ó E andar muita coisa ainda E vai ter que andar muito Vamos chegar lá na base Não vai dar Tá tudo armado lá E o trânsito também tá aqui Na BX 101 aqui Perto Aqui sentido natal Aqui perto do centro de Parnamirim Na parte da 101 O outro lado aqui da BR Também trânsito Completamente parado E hoje praticamente pode-se falar Que tem dois eventos aqui em Natal O outro é o jogo do América Contra o Caxias No Rio Grande do Sul Caxias de Caxias Se o América ganhar Já vai pra série C O ABC jogou ontem E já tá na série B O ABC saiu da série C Pra série B E o América ganhando Vai sair da série D pra C Então tem esses dois eventos Se tivesse um só Se não tivesse um jogo Muita gente que tá lá no jogo Poderia estar por aqui Esses aqui acho que desistiram Sabe que não tem como ir Eles vão ver a Esquadrilha da Fumaça Daqui mesmo Aqui mesmo eles vão ver A Esquadrilha da Fumaça Só que eu queria Tá lá dentro Matar a saudade da base Ver alguma coisa E deve ter lá Umas exposições lá de De aviões Lá dos bandeirantes Dos tucanos Mas não vai dar certo Não vai dar certo Não vai rolar Tem umas ruazinhas Aqui pra dentro Ali Que a gente consegue Talvez Ver alguma coisa Mas não é a mesma coisa Mas não é a mesma coisa Acho que até pra passar Pro outro lado Por aqui tá difícil Vamos ver se já tem trânsito Aqui desse lado Não, ali não tem Também tá legal Tem duas partes aqui Que eu vou Dar uma parada Cheguei já em Parnamirim Chegar daqui a pouco Quase no centro De Parnamirim Já tem gente parando Já tem gente parando Por aqui Que não tá indo lá pra base Estão parando por aqui Aqui é pra ver A Esquadrilha Eu vou dar uma chegadinha Ali pro meio Ver se dá pra dar Uma filmada Mais próxima Por aqui Porque lá dentro da base Não vai dar pra entrar Uma galera ali em cima Vamos ver se ali do alto A gente consegue Pelo menos filmar Alguma coisa Eu vou ficar por aqui E vamos subir ali Pra ver se a gente vê Alguma coisa Sobe aqui Sobe ali Vai num canto Vai em outro Pra ver que a gente consegue ver Vem aqui Vem aqui Obrigado.